Não, não, foi o computador dessa vez, viu? Ele pegou e travou aqui. É tão engraçado, professor, ver as pessoas aqui no computador. É o quê? É o que? É, deve ser aqui dentro do computador. Eu vou tirar um monte de coisa dele, vou tirar vídeo, eu vou ter um monte de coisa aqui que eu vou ter que passar. Alguém perguntou aí alguma coisa? Não, não. Não, não. Meu cabelo tá todo assanhado, meu Deus. Não, Marconil. Tá todo assanhado meu cabelo. Tá nada, Marconil, isso é normal. Então, todo mundo aí já tá, todo mundo tá me escutando direitinho, né? Todo mundo tá vendo aí a tela. Vamos começar a ver as historinhas. A gente começou a ler essas historinhas. Não terminou, mas aí a gente vai dar sequência. Eu acho que a gente tá na historinha da página 30, 30 e tanto. Aí, Chapeuzinho Vermelho. A gente vai começar a ver essa aqui, viu? Acho que foi uma das que a gente não viu. Foi a partir da página 100 e 100. Aí, aqui, deixa eu ver quem tá chegando na hora. Eu vou aumentar. Eu vou aumentar a letra e a gente vai começar a ler. Tá certo? Tá, minuto. Vou começar com Sofia, a leitura. E a gente vai, então, tá aí. Sofia, começa, então, aí a leitura. Chapeuzinho Vermelho. Certo, vou começar a ler. Certo. Eu morrei com uma linda menina de uma faca de um filho. E viviam a casa e com sua mamãe. Todos se achavam assim, porque ela tinha que usar o nosso presente. E o que tinha que usar a sua vovó? Ali, ela escreveu. No dia do dia, a mamãe está com o seu filho velho. Deixa a noite. Abaixa o corpo do seu filho. Chapeuzinho, como você sabe? Sua vovó está muito desfriada. Eles foram preparados uma becha com o dobro para a vovó levar para ela. Sim, mamãe, escondeu a obedeção de menina. Quando a menina procurou, está movendo o chapeuzinho e diz, Aqui está, filha. Leve essa becha para a casa da vovó, mas tenha muito cuidado no caminho pela floresta. Lembre-se, não saia na estrada e não fale com estranho. O chapeuzinho vestiu sua capa vermelha, pegou a cança, deu um beijinho para a mamãe, e fez alegremente direto com a casa para a vovó. Quando caminhar na floresta, o chapeuzinho vermelho tem lindas flores que ela teve na estrada. Ela tem que ter dois olhos. E flores bonitas. Tem certeza que a vovó irá adorar. Como então, a outra não deveria ser exercitada mais rápido. Faz mal, só um pouquinho, faço o decurso. Já falei com ele as flores tranquilamente. Mal sabia que ela ia passar por novo. E ele viu a menina cozinha que foi que seria um lanche delicioso. Assim, chegou mais perto e falou. Olá, menininha. O que vai por aqui? Esquecendo que a vovó iria para falar com você, que a cancinha respondeu o lobo. Seu sorigo foi para a minha vovó. Ela está muito encheada. Onde sua vovó mora, menina? Bem ao lado da floresta, no final da estrada. O lobo não sabia que os nossos treinadores não estavam aqui. Sabia que a gente estava aqui. E os nossos treinadores se passavam as árvores ali perto. E as famílias tentavam explorar a menina naquele momento. Se fosse certo, se a gente poderia receber a vovó, e a menina já pensou. Assim, o lobo de desespero de chapéu de mim começou a localização e se acertou. Para dar certo, eles precisavam chegar na casa da vovó antes de chapéuzinho. E pegou a casa. Ao chegar na casa da vovó, o lobo bateu na troca. Quem é que perguntou a vovó aqui? Sou eu, vovó. Sou chacãozinho. Ele respondeu bem que ele já era batendo. A vovó se não ouvia, mas também respondeu. Ela dizia, Ah, bem incrível, querida. Enfim. Quando o lobo entrou na casa, a vovó levou um grande susto. Não era a neta dela que estava ali. O lobo deu um pouco de tempo pegar a vovó, mas ela não conseguiu passar. E se secou dentro do banheiro. Por enquanto, ela estava à casa. O lobo sabia que o lobo chapéuzinho chegaria. Mas o estado foi que precisava ser rápido. Ele deixou a camisola e a soma e o jovem jogadorzinho. Ou sim, deixou as janelas e fez uma vaca. O lobo ficou pronto. O lobo ficou pronto. Mas o homem deve ter caído. Peraí, viu? Ok. Tão diferente. Aqui. Ok, vai indo. Tá melhor, amiga? O foco aqui é grande do que tem. Então, parece que eu vou estar com o lado. Oi? Já? É, abaixo. Eu não escutei essa última parte, não. Comei rápido e tal. O lobo deu um pulo da cama. E o que mais? O lobo deu um pulo da cama. Quem deu pegar essa parzinha? Você presta a manhã, comecei a torrer. Ele agitava o seu corpo. A vó maluco, inscrito, abriu a roca com ele. Só fazia que eu ia. O lobo começou a bater na porta, brilhando para que elas saírem. Ele se estampado. Os leadores fechavam o sucesso. O tom deu quatro horas para a menina. E sua vó volta. O lobo, com o meio do leador, fugiu da parzinha para o homem. O que mais você existe naquela região? Saber que estava salvo. E a vó vai caindo com ele. Leador. Leador. No fim, a vó chatazinha, Leador, tem cara para fazer o dedo. Tanto docinho. Que a vó ia ter sempre. Tanto que estava no seu vídeo. E o avalinho embora para sempre. Ok. Aí vamos para a segunda história. Que quem vai ler vai ser João Vitor, do nono ano. Vamos lá. Eu, professor. Eu, professor. É João Vitor, do nono ano. Essa aqui é a professora. A fábula do leão do ar. É, essa mesmo. Vamos lá. A fábula do leão do ar. Sendo o dia, o leão do leão, o leão do lindas, estava andando de passeio na tarde, antes de muito a vontade de dar o chico. E ele logo encontrou um lado muito grande com muita surpresa na apelação. Leônidas deitou-se embaixo dela para descansar. Acontece que o lugar do leão ainda se deitou e vem na frente da carreira do rato do dorado. Então, foi difícil ver, porque ele também viu um prato de rato do câncer, mas ele já não tem lá. O senhor passa a passar a parte aí. O norato já estava se arrumando, parei duas caputas para o jantar, colocando o nariz para fora da touca. Ele levou o sujo. Ele estava com a porta do câncer. Não é bom. Ele não queria se atrever a corra da água. Afinal, todo o senhor viu que nada deixa o leão mais chateado e não se atornei. O norato já estava confundindo, dizendo, você não vai buscar aquelas coisas. O rato ficou com o coragem. Ele inspirou o vinho que você é comente, entre aquela noiteia, de ver o sistema de cada vida. O problema o norato não deu só. O seu rato passou perto do que você e o leônidas. O leão se deu a mão para a gente ver, diz que ele já acordou de seu câncer, para ver o ratinho, quase em cima de seu câncer. O vioso que já era acordado, ele pegou o ratinho entre suas partes e disse. O que você acha que é você para me acordar da minha soneca? Não sabe o que isso pode fazer, não sabe o que eu posso fazer com você. O que eu descobri, eu não queria ele acordar. Ele está na casa, ele está na casa, ele está para juntar. Por favor, eu disse isso e me machucar. Eu falei que eu posso ter com esse jeito de vontade. O leão se começou a rir. Como o ratinho do seu tamanho poderia ajudar um leão como o teu? Certo. Eu posso dizer pequeno, mas eu me suspeito. O leão já ficava chateado com a falta de educação do leão. Ele franziu a testa e pediu mais uma vez. Então, estamos em trato. O leão já descobriu um pequeno ratinho. Como não tinha nada a perder, ele o soltava. O leão já descobriu que o leão entrou para a sua toca do outro lado da floresta. E durante o ano, o passeio da tarde, o leão já descobriu para investigar um corrente de fome esquisito do estado da floresta. Quando tocou a porta da pátria, ele foi puxado para o chão. Fulsa. Era uma família. O leão já sentava se soltar. Mais preso. Ele ficava se soltar. Mais preso ficava no meio das cordas. Ele caiu deixando desesperado, com muito medo. O pessoal ia nos dividir na junta. O honorato estava passando por ali com o pé. O leão decidiu para ver o que estava acontecendo. O honorato subiu no leão do rosto e disse. Para dizer, gente, você está apertando as cordas. Eu vou soltar o que você. E rápido, como só o rato pode dizer. O honorato abriu as cordas até que ele conseguiu soltar o leão. Os dois põem pariu o mais rápido possível. O honorato estava bem longe. Leão desparou e falou para o ratinho. Ele leu até o finalzinho. Eita, que caba da vista boa. Ok. O honorato falou para o ratinho. Eu preciso de verificar esse momento. Ok. Vamos então aqui. É para a próxima. Saci Pererê. Eu vou pedir para a Ravena ler. Ravena do sexto. Oi, professor. Hein? Eu estou bem aqui. Ótimo. Começa a ler aí. Saci Pererê. Sim. É, quem é ele? Ele é um... Eita. Como é que eu explico? É uma lenda que fala o quê? De um menino... Que era muito traquino. Isso. Muito bem. Continue. Pode ir. Saci Pererê. Era uma vez dois garotos, Pedro e Hugo, que moravam no sítio Dona Benta e estudavam na mesma escola. Tinham eles dez anos. Pedro era o mais estudioso. Usava óculos e adorava ler. Hugo era o mais calminho, porém muito medroso. Eram amigos desde a infância, pois suas casas ficavam uma ao lado da outra. Desde sempre. Eram casas de barro, com cobertura de cipó. Apesar de simples, eram muito bem feitas e limpinhas. Era um dia muito quente e o sol estava muito forte. Hugo, Pedro e o seu cão trilhavam o caminho da escola para casa. Os dois meninos carregavam consigo estilingues em seus bolsos. Desce aí, por favor, professor. Durante o caminho, quando passavam por um atalho no meio da mata, Pedro comentou com Hugo que havia perdido o seu livro favorito e não conseguia encontrá-lo. Hugo falou que isso devia ser coisa do Saci, que é um menino negro, que usa gorro vermelho na cabeça, cachimbo na boca, está sempre sorrindo e tem apenas uma perna. O amigo explicou, ainda que o Saci vive pregando peças das pessoas e escondendo os seus pertences. Além disso, tudo, ele é conhecido, conhecido por defender a natureza com a ajuda dos seus poderes mágicos. Tolice, disse Pedro. Eu não acredito em Saci. Isso é história para crianças. Foi quando um som surgiu da mata. Roa, roa, roa. O que foi isso? Perguntou o Hugo. Au, au, au. Latiu o cão de Pedro. Onça, gritou o Hugo. E os meninos saíram correndo para as profundezas da mata. Passa aí, por favor, professor. Opa, peraí. De repente, os dois meninos tropeçaram em um cipó que estava esticado sobre a relva e caíram no chão. Ao levantarem, deram de cara com um menino negro, de uma perna só. Usava um gol vermelho e fumava um cachimbo. Era um Saci. Peguei vocês, disse ele, rindo da cara dos meninos. Saci? É você? Perguntou Pedro, muito surpreso ao vê-lo, diante de seus olhos. Eu sabia que ele existia, exclamou Hugo, impressionado. O que faz por aqui? Perguntou Pedro, ainda não acreditando o que via. Não tenho tempo para conversas. Notei que é algum pássaro, amigos. Tá certo? Ou já acabou? Não, ainda tá. Tá certo. Meus amigos pássaros, meus... estão sumidos. Vocês por trás disso? Disse-lhe ele apontando para o estilingue que estava nos bolsos dos meninos. Não, senhor. Usamos os estilingues apenas para atirar em latinhas, explicaram os dois. De repente, outro barulho veio da mata. Um menino pequeno de cabelos vermelhos, como fogo e pés invertidos, saltou de uma moita. Saci, encontrei os pássaros perdidos. Eles estão presos aqui perto, próximo da toca do tatu gigante. Obrigada, amigo Kuru Pira. Irei até lá. Respondeu Saci. Os meninos não conseguiram acreditar no que viam. O Kuru Pira? Foi então que uma forte corrente de vento começou a envolver o Saci. formando um redemoinho ao seu redor e fazendo-o flutuar. Era uma das magias do tapim. Acabou já, professor? Nada, ainda tem. Você vai deiturinho, pode começar. Tá bom. Flutuavam. O Saci foi ao lugar indicado. Ele logo encontrou as aves engaioladas e começou a soltá-las. Os meninos que o seguiram correndo chegaram depois e começaram a ajudar. Quando eles estavam quase terminando de soltar as aves, algo começou a se aproximar do grupo. Era um homem, de cabelo comprido, usando um chapéu de caçador. Levava consigo um facão que usava para abrir caminho pela mata. O homem parecia furioso. Seus passos pesados quebravam os galhos pelo caminho. Hugo, medroso por natureza, tentou se esconder entre as folhas de um arbusto. Mas o homem o agarrou pelas costas e o ergueu. Em seguida, ordenou. Parem de soltar minhas aves. Inesperadamente, o Saci sumiu. Ficou invisível diante dos olhos de todos ali presentes. que ficavam impressionados com o seu desaparecimento. Apareça logo, bradou o caçador, pedindo para que o Saci aparecesse. Roa, roa, roa! Suou o feroz rugido de uma onça, assustando o caçador. Mas os meninos sabiam que aquilo era coisa do Saci e não se apavoraram. Neste exato momento, o cão de Pedro aproveitou a oportunidade e saltou em direção à perna do caçador para mordê-la. Tão atrevido, gritou o caçador, ferido e assustado. Foi quando ele fugiu, arrastando-se pelas trilhas da mata, para nunca mais voltar. Os garotos, já tranquilos, voltaram a assaltar os pássaros. E, como uma mágica, Pedro acabou encontrando o seu livro dentro da última garola. Durante o trajeto de volta para casa, ainda impressionado com tudo que havia acontecido naquele dia, Pedro perguntou para si, será que voltaremos a encontrar o Saci? Ou será que tudo isso foi coisa da minha imaginação? É coisa da imaginação. Vamos aí, para próximo. Eu vou pedir para a cama na árvore. Vou pedir para Ivone ler, nono ano. Aliás, vou pedir para Sté, do oitavo ano ler. Sté, por favor. Sim, senhor. A cama na árvore. A casa do ursinho Matias era uma árvore na margem de um lago. Morava lá há muito tempo. E Dante já pertencera a um texugo. Era uma casa muito aconchegada, que além do mais, tinha três quartos confortáveis por debaixo da terra, entre as raízes da árvore. Assim, era fresquinha no verão e quente no inverno. Certo dia, Matias recebeu visitas da Austrália. Era Curtis, o koala, com quem ele se correspondia há muitos anos. Curtis ficou alojado num dos quartos debaixo da terra e achou tudo muito interessante. Só um minutinho que eu vou subir. Agora. Havia muitas coisas... Espera aí. Ai, desculpa, vai. Havia muitas coisas que eram completamente diferentes da Austrália. Todos os dias, Matias ia dar uma volta com ele para lhe mostrar as redondezas. Davam longos passeios pelo bosque e, casa a mais, conversavam com todos os animais que lá viviam. A floresta agradou particularmente a Curtis, que apreciava o cheiro penetrante das bétulas e dos abetos. Uma vez, subiram ao monte e fizeram uma breve visita à família dos ursos castanhos. Depois, foram visitar mais acima as marmotas, com quem Curtis simpatizou especialmente. Deixa eu subir aqui. Pronto. Pronto. Quando se estava a aproximar o dia da partida, Matias quis fazer-lhe uma surpresa especial. No penúltimo dia de estadia de Curtis, Matias desmanchou sua cama e montou-a entre os ramos da árvore. Curtis ajudou-o a não... e não parava de perguntar a Matias o que estava a fazer. Mas Matias guardou o segredo e não lhe disse nada. À noite, colocou na árvore dois recipientes com mel e pendurou uma lanterna na copa. Em seguida, convidou Curtis a subir e a deitar-se na cama ao lado dele. Cobriram-se e ficaram à espera. Passado pouco tempo, começaram a chegar as primeiras borboletas. A luz e o cheiro doce do mel tinham atraído-as. Matias e Curtis observavam quietos e em silêncio as maravilhosas borboletas. Foi uma bela surpresa. O koala nunca tinha visto tantas borboletas e tão de perto. Aí terminou. Vamos para João Hóstio agora. A casa da... de Aadeira. A casa de Aadeira. Certo, professor. Belo outono, a rata Aliná ouvira dizer que o seu bom velho amigo, o texugo Noberto, morava agora numa casa a lugares na montanha. Há muito tempo que Aliná não via Noberto. Nos últimos dias, desde que a neve começara a cair, Aliná pensava muito nele, na sua agradável voz resmungona. Na sua presença calorosa e reconfortante, e na sua grande coleção de livros, que ele muitas vezes lhe lera. A casa do Noberto, lá na montanha, de certeza que agora tem luz, é quente e confortável, pensou a ratinha. E naquele momento, a sua toca começou a parecer-lhe apertada e abafada. No dia seguinte, tomou uma decisão. Ok, vamos lá ver qual foi a decisão que ela tomou. Opa, pronto, olha lá. Vou ter com o Noberto. Não sei ao certo onde mora, mas não deve ser assim tão difícil de encontrar. Aliná calçou as botas quentes de ratinha, vestiu um casaco grosso de lã e pôs-se a caminho. Foi subindo a montanha cada vez mais para cima pela neve funda. Por pouco, não dava com a casa do texugo. À noite, já estava a chegar e ela ainda à procura do caminho através do bosque. E para mais, começara a cair um nevão, mas a ratinha não era medrosa. Se não encontrar hoje a casa do texugo, cava um buraco fundo na neve, pensou ela. E assim, não fico gelada. Ok, vou passar aqui. Pronto, termina aí, termina aí. Mas por fim, lá acabou por encontrar o caminho para fora do bosque. E viu à sua frente, num declive, a casa do texugo. Era de madeira. Nas janelas, brilhava uma luz amarela e quente. E da chaminé alta, saía um longo rastro, um longo rastro de fumo, que balançava ao vento. Aliná juntou as últimas forças e correu em direção à casa. Claro, que o texugo se alegrou imenso com a sua chegada. E ambos passaram um inverno maravilhoso e confortável na casa de madeira. Longe de tudo. Lendo e conversando. Ok, então vamos lá. Vamos para a próxima. Yasmin, do oito, do nono. Lê aqui, Yasmin, esse próximo texto. Aí, vamos continuar. Continue aí. Mais tarde, no domingo 3, todo mundo, como não tinha dinheiro, resolvi construí-la com as minhas próprias mãos. Fiz primeiro a minha casa de papel, que é uma cereal barato. E assim que ficou pronta, se era todo o momento de fazer, ela levaram a minha casa de papel. Leve como a pique, cheia em casa, eu derrudei isso. Fiz a minha casa, beira-mar, com areia da saia, que é uma cereal barato. Mas deixava pronto, lá o que ela tem, eram todos os paraíssemos, que levaram a minha casa de areia, alta como a pique. Deu-me vontade de desistir, mas eu precisava de uma casa, e sobretudo não podia estar no meu filho. E resolvi fazer a minha casa de madeira, que é uma cereal barato. O que é uma cereal barato. E vieram todos os pulso do céu, queimaram a minha casa de madeira, quente como a minha. Chorei sobre o espírito. Um show, uma pessoa feliz, que foi uma pessoa. Ok, aí vamos continuando. E? Mas mesmo assim, não desisti, eu não quis fazer a minha casa de areia. Mas eu acho que não é uma cereal barato, foi tanto. Mas eu precisava de uma casa, sobretudo não podia mandar uma casa. Trabalhei, tem, não fiz um bom parênteses, só assim, porque tem. E quando a minha casa de areia, era de açúcar, a parede, o chão, o teto, o teto, o teto. Homem, as mortes e o teto, vieram todos os filhos da terra e decoraram a minha casa de areia. Todos os pão, o velho. Repórter de isado. Glória, 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 glória. Ok, vamos aqui para terminar, finalzinho. Ok, aí vamos para o próximo. O próximo vai ser do sétimo ano. Deixa eu ver quem é do sétimo ano que está aqui. Sétimo ano, Andy. Vê aí, Andy. Ok. A colúgia Jumie. Lula, a colúgia, é teimosa como Lula e sospeque o que lhe manda, o seu nariz. Por isso, os seus pais passam a vida a desejo e ela faz tudo de pernas para o ar. Ao contrário das outras corujas, dorme de noite e brinca de vida. O pai e o pai e a mãe bem cansaram de lhe escutar que ela é um animal novo de vácuo. E por isso, como qualquer coruja que o seu nome não suja, deve descansar enquanto o sol alumia para a lua vem para a rua. Estará alerta para a presa passar de garra contra. Certo. O H aí, continue. Mas Julieta não quer saber. A corujinha tem mais amigos em toda a família. A corujinha tem mais uma floresta que fica 30 anos. O extremo da... Hã? A corujinha tem mais entopéia. O papa e a mama até arrancam as pernas quando comprem que a Julieta se dá muito bem com uma família de marganassas. Que são muito extremados no extremo da floresta. Uma desorra para uma coruja honesta. É que toda a gente sabe que as flores castam muitos saranhos de arganassas, mas mais do que muitos saranhos e outros animais dos mesmos demônios. Mas não a menina Julieta só segue o que manda o seu marido. Ela prefere contentar o bico com os insetos e os músculos verdes da terra, tomando-se com a unheira de cadeira dos pequenos animais do cão. Uma vergonha maior que secunha. Ontem alguém viu um voar rasteiro comprado esmoçando uma comprida fita pronta nas duas patas, a qual se agarravam os pequenos argan... Arganazes. Arganazes. Da família Oiganazes. Vindo as bandeiras despregadas, que figura mais tola, até os laparotos dos reinovites, embora o ele quiseram fazer o seu batismo do ar, subindo-se da fita presa nas patas da coluna. Toda a gente levou as mãos à cabeça. Três caçapos para levantar voo e muita areia no avião mesmo. Exclamou a Julieta. E esse reporte hoje de manhã? Hoje de manhã, enquanto seus pais ressonam no menino, a Julieta toma um banho na companhia dos seus amigos mustarões. Enquanto estupam as lérias da Pega Amélia. De tarde, vamos encontrar a nossa amiga Embrã, que é a Galvice, com a família cartona, que comenta comicamente um movimentado batismo do ar, dos intréptos. Podemos fazer montanhas de amigos todos os centros de dia, dizem os seus pais. Ah, Deus assim quis, que Julieta só aceita os burros. E terminou. Vamos para o próximo aqui. Sexto ano, Antoniel, a filha da árvore. Tá, vou lá. O que foi, hein? Ai, tô morrendo, tô morrendo. Tá nada, todo mundo é morrendo. A filha da árvore. No alto de uma colina, erguia-se um caixanheiro. Faziam-lhe companhia os animaizinhos da floresta. E, embaixo, a cidade enviava para os céus nuvem de fumo azulado. Porém, nas noites de verão, quando a mãe Arganaz embalava na cauda de um dos filhos, dos seus filhos, a árvore era invadida por uma grande tristeza. Só eu que não tenho meninos para acarinhar, pensava ela. O senhor tem como abaixar? Vou agora. E pensou nisso com tanta força que, uma bela manhã, um dos seus ouriços desprendeu-se bruscamente. Caiu, rolou e abriu-se. Era uma menina. Bem, estava um bocadinho pálida. Mas o sol há de lhe dar uma cor linda, uma linda cor, diz a árvore, que a brilhava de contente. Passou a chamar-se Florina. A árvore fez-lhe um becinho minúsculo de ervas e sentiu-se muito... Eu tenho como abaixar? Sentiu-se muito feliz. Mas nem sempre era fácil. Florina queria ser a campeã de piruetas. Tem cuidado, meu rebentinho querido, dizia preocupada. Florina brincava ao bichinho da fruta. Come tudo que... Come tudo que eu quero ser. E fazia o pino. Tu pões-me a cabeça à roda. Cansa-se, cansa-se, pai. Mas afinal, até se davam bem. As primeiras neves, todos os bichinhos preparam um ninho fofinho para passarem o inverno. Cada um escavou um buraco à sua medida no meio do feno e a árvore bocejou. Boa noite, Florina. Bons sonhos. Em breve, tudo ficou em silêncio. Florina virou-se para o lado. Depois, para o outro. Papá, não consigo dormir. Mas ninguém respondeu. Estava tudo branco e adormecido. Florina deixou-se escorregar para a neve e estremeceu. Ao longe, a cidade acendia as luzes e brilhava calmamente. Florina encheu-se de coragem e desceu a colina. Era um lugar estranho. Tudo estava em movimento à volta de Florina. Empurrava-na. Sai daí, disse alguém. Não fique no meio da rua, disse outra pessoa. Florina começou a tremer. De repente, sentiu que alguém a levantava de cabeça para baixo. Larga-me, gritou ela. Desculpa, respondeu o macaco. Julguei que eras uma castanha. Às vezes dão-me castanhas. Não tenhas medos, disse uma senhora velhinha a sorrir. O Gil é um macaco muito simpático. Depois, descobriu Florina com o Shiley. É noite, disse ela suavemente. Temos de voltar para casa. Desculpa, falou Florina para o quarto das águas furtadas. Deitou-a numa cama fofinha. Aconchegou-lhe a roupa. Deu-lhe um beijo e não disse mais nada porque a menina já tinha adormecido. De manhã, Gil abanou Florina. É castanha. Não vais passar o inverno a dormir. Penso que não, suspirou Florina. Veste roupa quente, aconchegou a velha senhora. Está muito... Espera aí, viu? Está muito frio. Está muito frio no barco. Olhe bem para mim, gritou o Gil. E subiu a toda velocidade pela árvore mais próxima. Admirável, não? Admirável, não? Qualquer pessoa pode fazer isso, replicou Florina. É isso é que tu nunca fizeste. Gil arremessou saltando de árvore em árvore. Mas de repente um ramo coberto de gelo partiu-se e Gil caiu de uma altura de vários metros. Florina foi logo a correr. Macaco já não se mexia. Muito triste, levaram... Muito triste, levaram-no para casa. A velha senhora embrulhou-o num chai. Mas Gil tinha uma pata partida e continuava desmaiada. Deve haver alguma coisa que se possa fazer por ele, soluçou Florina. O meu pai deve saber. Na colina, o castanheiro dormia profundamente. Papa, murmurou Florina. Estou compagando um problema. Ajuda-me. Um amigo meu está doente. Então, uma coisa extraordinária aconteceu. A árvore fez crescer uma folha em pleno inverno. Uma folha pequenina. Na ponta de um ramo. E murmurou mesmo a dormir. Um chá. Um chá de uma das minhas folhas. Faz sempre bem quando se está mal disposto. Florina colheu a folha e levou-o também algumas avelãs para comer pelo convívio. A árvore continuava a funcionar. Mal bebeu a primeira florada de chá. Gil sentiu-se logo muito melhor. Felizmente que há árvores. Diz Florina. Dia após dia, o macaco recuperava sua boa disposição. E Florina esperava pela chegada da primavera. Finalmente, o vento trouxe um reto. Vento, ventinho e mais um marco. A árvore acordou. Anunciou Florina. Nós vamos acompanhar, tio. Propôs Gil. A árvore assobiava baixinho. Muito atarefada. A fabricar folhas e gomos. Onde é que passaste amanhã? Perguntou a árvore muito admirada. Depois conto-te. Diz Florina. Dormiste bem. Como um cepo. Bom dia. Diz o macaco. É curioso. Ela é a pessoa que já o conhece. Admirou-se a árvore. Florina ria-se. Tapando a cara com as mãos. Mais tarde, explica o título. Diz ela. Agora podemos ir jogar as escondidas? Ok. Vamos para aqui agora, Ivone. Ivone. Nono ano, Ivone. Ivone? Será que a gente vai ver? Não vai ser dali. Ivone? Ivone? Ah, já está aí. Lê aí para mim, então. Começa a ler. A minha filha tem que entrar na conta. Eu sou-se dizer que as matrículas internas curtas, cabeça de perna, pescoço comprido, corpo coberto de perna e olhos tonos, que são grandes indivícias da pessoa. É. Ou pequenas, portanto, para a senhora que eu tenho. Com os seus doutores. Podem ser isso aqui, muito mais. Ela era um especialista em mentiras, nas quais possuía uma coleção interminável. Eram tantas e tantas as suas mentiras que já não sabiam a minha vida e ver abaixo dos outros. De guardar. É, era um meio de as guardar. Um começo ali escondia as pernas no seu quarto. Não. Calma. Escondia apenas que o seu quarto, debaixo do papel. No fundo, o guarda vestidas. Atrás da pescedura. No fundo, o armário. Então, tinha uma pravelheira que era preto de frascos, cheia de medidas. Mas, rapidamente, as mentiras encheram o quarto. Começando, então, a saltar para fora. Espalhando-se tanto os velhos mais. E pensava em já caixa. Logo que uma saltava para fora, a algarise apressava-se a tapá-la com outra, ainda mais boa. Quando as mentiras começaram a sair, ela até as achava de mentiras. E, por isso, tentou torná-las suas amigas. Mas, tentando. Depresta ter de lidar o... O vídeo é um que for não-dito. Não se pode confiar em mentiras. O problema é que as mentiras não desapareceram logo. Quando é preciso, permanecer na vida. A espera do melhor momento para saltarem para fora, causarem uma desgraça. Essa razão, porque a vida de algarise... Como é que aconteceu? A vida de algarise... A dalgisa. Não é a daísa, não. É a dalgisa. O que eu ia falando? Então... Se estava a tornar uma verdadeira tragédia. Em vez de ser uma comédia, ela passava o tempo a ver que a economia se suspendia. E, para isso... Via-se obrigada... Via-se obrigada a criar novas políticas. O ciclo seu filho. A dalgisa é da pessoa. Já lavaste os dentes. Perguntava a mamãe. E ela responde. Já mamãe. Também levei as mãos. O que eu sou filho? Você está tudo, hein? É. Qual é a forma que tu vai lançar a dalgisa? É engraçado. Mãe... Mãe acabaram de falar. Isso que já não fica... Isso que está morrendo. E a risa, o soltrado. A orelha é toda a verdade. A toda a verdade. Aí, vamos. Aqui, continua. Sabes, Luísa? Qual é o nome da mulher? Contava a dalgisa. Cheia de alegria, sua amiga. Que o meu avô tinha uma vaca chamada Celeste, que sabia falar? Os dois juntos chegaram a atuar. Atuar. É, porque é português de Portugal. Nos casos mais famosos, meu avô era um ator famosíssimo. Bom, aí vinha outra. Mostra a gente. A verdade é que... A dalgisa. A verdade é que... A dalgisa. Andava. Andava. A mulher. A mulher. Pronto. Tira o nome dela. Pode tirar. A mulher. A mulher. Uma das medidas se cumprinha a fazeres próximos. E quando a professora diz explicações, a mulher contava a sua coração. Pronto, professor? Continue. Pronto. A filibia começará com tantos outros. Como tantos outros. Como tantos outros. É isso. Ninguém poderia adivinhar o que dali a pouco que aconteceu. A senhora é minha amiga da avó que sabia. A mulher verdadeira. Que tu disse mentiras. E ela respondeu. Tantamente. Nunca disse a mentira em toda a minha palavra de ontem. Nunca acabará ainda de pronunciar. Não acabara. Isso é pretérito mais que perfeito. Acabara, falara, dizera. Não acabara ainda de pronunciar. Continue. A última palavra. Quando enorme, nojenta, 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 aparece dançada. Ao vê-la, a mulher ficou de tal modo adorável. Que desatou a gritar. A mulher até assustou o morar. Não. Assustou o morar. Grande e quase ocupava toda a dançada. E a mulher sempre disse que as pequenas e pequenas viram. Desta vez, fizeram uma grande ágeleira. Fizera uma camantina. Que nunca deveria virar nada assim. Ou antes, ninguém havia mais imaginado coisa igual. A avó e a amiga pareciam feitas de férias. No pisarro de soltado. Sentados, olhavam de boca aberta para aquela coisa. Aí, na medida, começou a mover-se pela sala. No avanço. E sujando tudo. Não, então você conferir. Aqui, ó. Sai. Tá, tá. No avanço. E sujando tudo. Enchia e paria cada coisa que ficava ao seu alcance. Depois, aproximou-se da mulher com a ameaça do sol e presídio. E a avó e a amiga também. A mulher não sabia o que havia de fazer. Ela abraçou com muita força o seu magraquim e polícia. Isso lá, é. Em busca de proteção. A mãe dele envenenou-se sobre ela. Algumas gotas ficavam mais cheirosas. Mal cheirosas. Caíram no tapete. Vou continuar. A sombra fixou a dalgisa nos olhos. Rindo horrendamente. E depois agarrou o trick. Pronta a desfazê-lo em mil bocadinhos. Não, gritou a dalgisa. Não direi mais mentiras. Prometo. E agora era mesmo uma promessa de verdade. Imediatamente, sentiu-se um estrondo medonho. E a sala encheu-se de fumo. E um cheiro nauseabundo. Da enorme mentira, só restaram algumas gotas de baba nojenta sobre o tapete. Logo a seguir, por entre milhares de estranhos grunidos, todas as outras mentiras começaram a correr doidamente. Até que, contorcendo, se explodiram com o pof, igual àquele que se ouvia quando apareciam. A avó disse que as mentiras têm as pernas curtas. Mas, viste como essas mentiras corriam a bom correr? A avó e neta abraçaram-se rindo muito felizes. Vou pedir para outra pessoa do sétimo ler. Deixa eu ver quem é. Isaac. 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 Dormiu, Isaac. 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 Olá, professor. Opa, lê aí, Isaac. Liga aí, professor. Tudo ok. Tudo ok. Vamos? Ah, ratita, tita. Deixa eu ver, coia? Sim. Ah, tá. Abre a mão. Ah, ratita, tita. A ratita, a ratita, em mãos de fada, ela faz maravilhosas roupas, a partir, a partir de quase nada. Mas, agora, já tô aqui, fada, das metas resolvidas, que estão servindo, com roupas que precisam. Por isso... Por isso, tita... Oi? Por isso, tita... Tita ficou sem trabalho. Tente de ganhar a vida, escola de Cielo, muito preocupada. Então, resolve recorrer o campo, em curso de novos clientes. Enfrentando bem, com chuva e neve, ela bate de porta em porta. Que pouca sorte, nenhum ratinho precisa de roupa nova. Tô fizeste-nos... Vamos? Tô fizeste-nos... Zaque? Continua, homem. Eu tive que decidir passar por lá. Certo. Tô fizeste-nos... Tô fizeste-nos... Um formidável guarda-roupa do ano passado. Ainda serve perfeitamente para passar o dia em vez. Por que é, por que é que só? Porque é que só fazes roupa para átimos? Pergunta-me, Eitor. O Senhor... Torpeira... Por que não fazes roupa para outros animais? Tito suspira profundamente. Porque todos os outros animais são demasiado grandes para mim. Além disso, alguns vivem lá no alto das árvores e outros escondidos nas profundezas do sol. E nem vale a pena falar dos que... Não tem medo. Vou subir aqui. No dia seguinte... No dia seguinte, a pequena ratita, arma amargurada, olha a sua máquina de costura parada e as suas árvores ficam paradas. Quando o Heitor, o senhor, o senhor, ou seja, vai a conta. Perda. Encontre a solução. Diz. Todo contente o Heitor. Apresento-te o meu amigo Samuel O esquivo Ela precisa de uma bela camisola Quentinha Pode subir para as minhas costas E assim tirar as minhas costas A lente dela A vida sobe para as costas de Edo Ela estende a sua fita métrica Oi? É a sua fita métrica, né? Isso De um ombro ao outro do Samuel Depois Depois começa a trabalhar Traque, traque Das suas agulhas Pode ouvir Pode ouvir No dia seguinte Então, ao experimento a sua nova camisola Cheio Cheio de orgulho Tomas O texo Texo Tomas Texugo, é Texugo Tomas Texugo Isso Que anda por ali A passear Dirige-se para ele Isso é o que eu chamo É o que eu chamo Um cobertor portátil Mas para mim Gostava mais de um casaco Então Que trepa pelas costas E ajeitou Samuel Como é fácil Eu Por alguns Degraus Degraus De uma escada Consegue tirar as medidas Do texugo Vou subir Ai, ai Queixa-se o texugo Gordinho Para de me empurrar E tu Para de te mexeres Ordena a dita Com a boca cheia Cheia de aflição Ah, não Alfinetes Tomas E toma O texugo Veste-se agora O mais espantoso Casaco Da floresta Todos Vaisosos Não se Não se cansa De o exibir Para os Seus amigos Até O lobo Aparece Gostar do casaco Lá de longe Bom trabalho Diz Paulinho Fica Pau Espreitando Pelo seu Pelo seu buraco No tronco da árvore Se não tivesse As minhas patas Estão frias Até vocês Batiam palmas Logo eu vou subir Então encomenda-me Um par de luvas Diz a tita És capaz de Mais fazer? Pergunta Paulinho Ansioso Claro que sim Desce daí Não Não posso descer Estou habituada Às alturas E quando Pouso no chão Fico logo enjoado A pequena Rapita Reúne a sua Equipa Ou equipe Equipa É equipe Em português De Portugal Ela trepa Pelas costas De Tomás Depois para as Do Samuel E por fim Para as do Heitor E daí consegue tirar As medidas Das patas Do pica-pau Então e eu? Pergunta Monis O mocho Estou a precisar De um novo Cachecol Antes que cheguem As noites frias Do inverno Podeis Chamar-me Preguiçoso Por não me apetecer Voar até aí Mas durante o dia Tenho de dormir Deixa-me ficar A ficar aí Diz a tita Eu trato de tudo Paulinho Dá impulso A ratita E assim Ela consegue chegar Até o ramo Onde se encontra Monis O mocho A quem pode Então tirar as medidas Agora a tita Está cheia de trabalho A sua lista de clientes Não para de crescer Toda gente Precisa de novas roupas Até a doninha Sonha Com o vestido O rato do campo Encomendo um gurro O tentilhão Pede umas meias E todos os coelhinhos Suspiram Por umas calças Jardineiras Tita trabalha Dia e noite Não lhe sobra Um minuto Ela abre a boca De sono E cada movimento Da agulha E acaba Por adormecer Por entre as roupas Castro O castor Encomenda um par De pijamas Quentinhos Tita tem de ter Muito cuidado Para chegar A toca do castor Pois tropeça A cada passo Por causa do sono Com cuidado O pica-pau Paulinho Estende-lhe Um raminho Para ela Poder segurar-se De modo A que o castor O castor Ande sempre Quentinho Pode voar E puxar Outra ponta Mas azar A Lili Não consegue Parar de ruminar A larga corda Tita fica balançada Pendurada Na corda Pouco depois Pouco tempo depois Já a vaca Lili Pode apresentar-se No prado Com o mais elegante Hobby Vocês sabem o que é Hobby, né? É aquele blusão Que quando a pessoa Toma banho Ela se Ela se enrola, né? Que alguma vez Os animais viram Certa manhã O Heitor Preocupado Vai ter com a Tita Falta te fazer Uma última peça De roupa Diz ele É do lobo O lobo É impossível Exclama a Tita Ele ainda me comia Porque lobo É perigoso E aí a ratinha Tá com medo De fazer A roupinha Lá Pra o lobo O lobo Precisa Desesperadamente De um chapéu Se recusares fazê-lo Ele zanga-se E então é que te come mesmo O Heitor tem razão Por isso a Tita Vai ter com o lobo Vossa Excelência Deixa-me tirar-lhes As medidas Se me daram Uma dentada Pergunta a ela Lopo Acena logo Que sim Com a cabeça Ele quer um chapéu Confortável Mas não Não uma ratita Com medo Embora a Tita Não se sinta lá Muito segura Ela acaba Por ir chamar A sua equipe A tremer Com várias verdes O senhor Topeira O esquilo E o texugo Sabe o que é texugo, né? É aquele largato Do interior Que tem Todo verde, né? Tipo camaleão Deixa-o Ná subir Pelas suas costas O lobo Mete tanto medo Os dentes da Tita Arrangem À medida que ela Trepa ao longo Do seu perigoso focinho Então ela sobe Por cima do focinho dele Se ele Tentar comer-me Espeto-lhe a agulha Pensa para Os seus botões O lobo Observa a Tita Com um brilho Assustador no olhar Enquanto ela Lhe tira as medidas Se não Para de tremer Pensa ela Preocupada O chapéu Vai sair Com as medidas Erradas E ele vai ficar Furioso A Tita nunca Trabalhou em Tão difíceis Condições Finalmente O chapéu Está pronto Deixa-me vê-lo Diz o lobo Abrindo de tal forma A boca Que ela pôde Ver os enormes dentes O lobo Experimenta então O chapéu Mas logo Tira da cabeça Só não Ele não gosta Do chapéu Ele não gosta Do chapéu Diz a Tita Receando a fúria Do lobo Mas para sua surpresa O lobo inclina-se E faz uma vênia Ele faz uma saudação Os meus parabéns Ratita Logo o lobo Respeitosamente De agora em diante Serás a minha Chapeleira Exclusiva Os seus amigos Rodearam-na Suspirando de alívio Que grande sorte Graças às suas Pequeninas mãos De fada A Ratita Tita Ganhou um grande Admirador Com um sorriso Assustador Certo? Por hoje é só E até amanhã Tchau todo Oi? Tchau 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 Para vocês Até amanhã Tudo de bom Tchau Pode sair Tchau 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 Interromper na gravação E vou embora Terminou Enrique Terminou André